Depois de pularem de seu iate de luxo para nadarem no oceano em águas abertas, um grupo de amigos de repente se vê em sérios apuros quando percebem que esqueceram de baixar a escada e ficam presos em um vasto oceano pra todo lado. E aí pessoal, tudo certo? O filme da vez é de drama em suspense, baseado numa história real, chamado Pânico em Alto Mar, de 2006. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. A história nos apresenta um grupo de melhores amigos, Amy, seu namorado Dan, Zach e Lauren. Eles viajam juntos, se divertem e filmam suas aventuras numa câmera. Porém visivelmente embriagado, Dan pega sua câmera e começa estupidamente a girar com ela, o que faz com que ele perca o equilíbrio e caia de um barranco. Ele porém somente sai com alguns pequenos hematomas e volta para seus amigos que estavam bastante preocupados. Cinco anos mais tarde, agora já casada porém com outro cara sem ser Dan, Amy e seu marido chamado James. Juntos com sua filhinha chamada Sarah, vão para a cidade do México para comemorar o aniversário de Zach no novo iate de Dan. No caminho, eles são ultrapassados por Zach e Lauren numa motocicleta. Os quatro logo chegam ao iate clube, onde o iate de Dan estava atracado. Amy é a única do grupo que está usando o colete salva-vidas e leva um tempo para ir junto com os outros até o iate. Isso se deve a uma fobia que ela desenvolveu depois que seu pai se afogou enquanto nadavam juntos quando ainda ela era uma criança. Porém, com o apoio do marido, Amy se supera e consegue subir no convés do iate. Os amigos olham lá dentro e encontram Dan que estava na cabine com sua nova namorada chamada Michelle. Depois disso, então, o grupo diz as velas e partem para o alto mar. Depois de um tempo, Zach e Lauren perguntam a Dan como ele conseguiu ganhar tanto dinheiro para conseguir comprar tal barco como aquele. Mas ele somente muda de assunto e escapa de responder aquilo. Enquanto isso, James e Amy colocam sua filhinha para dormir na cama e deixam um walkie-talkie ao seu lado para ouvirem quando ela acordar. Já lá fora, a festa está a todo vapor. Os amigos estão bebendo, dançando e se divertindo. Depois de um tempo, Michelle diz que estava se sentindo um pouco quente pelo sol e sugere a todos um nado no mar. Onde logo eles aceitam e mergulham na água. Amy, porém, não quer ir e Dan fica com ela no barco. Quando então a bebê, Sarah acorda e eles vão verificar. Dan confessa a sua ex-namorada que ele quer um dia ter filhos também. E diz que se não tivesse sido um babaca na faculdade, teria sido ele ao invés de James com ela hoje. Amy está feliz com seu marido e então ela encurta a conversa estranha e sugere a Dan que voltassem para o convés. Já ao mar nadando, os amigos estão se divertindo. Zach pega uma concha no fundo do mar e dá para Lauren. Michelle flerta com James e Amy anda num convés com Dan confessando que odeia sua fobia e teme que seja passada para sua filha Sarah. Então achando que poderia ajudar Amy a perder aquela fobia, ignorantemente, Dan agarra em seus braços e ignorando completamente os gritos histéricos dela, pula na água levando junto. Ela começa a entrar em pânico e flashbacks das memórias do dia em que seu pai morreu vêm em sua mente aparecendo bem diante de seus olhos. Os amigos tentam trazê-la de volta aos seus sentidos, mas suas vozes soam para ela como se estivessem muito longe. Quando então eles decidem logo subirem de volta com ela para o iate. Mas é aí que eles têm a infeliz surpresa que Dan não baixou a escada antes de pular na água. Sendo que somente a pequena Sarah ficou dentro do iate e ao seu redor só tem um mar sem fim. James canta uma canção de Ninar para tentar acalmar sua esposa Amy enquanto o restante do grupo tenta escalar de volta para o iate se debatendo contra a água. Porém isso é completamente inútil pois os lados do iate são muito altos. Michelle então começa a entrar em pânico onde cansada e com frio se apega desesperadamente ao seu golfinho inflável. Dan então pede a ela para pegar o golfinho emprestado para que ele possa usá-lo para tentar subir de volta ao iate. Porém essas tentativas também são inúteis já que o golfinho inflável é muito escorregadio e rapidamente começa a esvaziar pelo peso de Dan. Certo momento os caras notam a bandeira na polpa e Dan tenta se agarrar a ela. Ele consegue fazer isso em sua terceira tentativa. Porém a bandeira é instável e não aguentando o peso de Dan se rasga. Amy enfim consegue voltar aos seus sentidos e todos tentam se acalmar para pensarem melhor no que fazer a seguir. Porém Michelle fica histérica quando começa a achar que um tubarão estava nadando debaixo deles. Dan mergulha para tentar vê-lo mas não encontra nada lá. Apesar disso eles acham que é uma questão de tempo até que esses predadores apareçam. Todo mundo então começa a atacar Dan e culpá-lo pelo que estava acontecendo. Ele admite que errou mas não pode encontrar uma maneira de saírem daquela situação. Amy então diz que eles devem encontrar logo uma maneira pois Sarah ficou sozinha lá em cima e precisa dela. Enquanto Michelle continua a perder a cabeça onde devido a fadiga ela começa a se afogar e tenta tirar o colete salvo-vidas de Amy. O grupo então logo a afastam dela e ela começa a ter um colapso nervoso. Lauren a coloca de costas para tentar acalmá-la e Michelle começa a fazer uma oração em voz alta. O tempo passa e o grupo debaixo de um sol escaldante e dentro de uma água muito fria começam a ficar cada vez mais exaustos e já estão com bastante sede. De repente em algum lugar perto do iate eles começam a ouvir um som de celular tocando. O som vem de uma jaqueta de Zack pendurada no convés. Dan consegue puxá-la para baixo e Zack atende a chamada. Mas o telefone acaba ficando molhado demais e seus fones prejudicados. Com isso eles não conseguem contato com quem estava ligando. Então Zack completamente perturbado vendo que seu telefone não prestava mais acaba o deixando cair. Quando então Dan sugere uma nova ideia para tentarem subir no iate. Que se tratava de todos tirarem suas peças de roupas e amarrarem em uma só para formarem assim uma corda e jogarem a bordo. Enquanto eles começam a fazer isso os caras notam um barco vindo na direção deles em alta velocidade. Os amigos tentam desesperadamente sinalizar aos passageiros do barco que eles estavam em perigo. Mas sendo outro grupo de amigos que estavam somente curtindo a vida doidado. Não entendem nada da situação preocupante em que eles estavam e somente acenam de volta com as mãos em resposta à medida que passam. Frustrados com isso eles então voltam ao plano que Dan tinha proposto. Logo usando a faca que encontraram na jaqueta de Zack eles cortam as roupas em pedaços e tricotam a corda delas. Enquanto isso James pergunta a Dan se é possível chegar ao iate por baixo. Mas Dan diz não saber disso. Então ele vai verificar por si mesmo. Então tomando a faca de seus amigos mergulha para ver se encontrava alguma entrada. Enquanto isso depois de conseguir terminar sua corda improvisada eles a jogam a bordo e agora Dan tenta subir por ela. Porém essa tentativa também fracassa quando a corda infelizmente se arrebenta e Dan cai de volta na água. James também fracassa em sua tentativa, onde durante outro mergulho ele acidentalmente deixa cair a faca e tenta rapidamente pegá-la de volta antes que atinja o fundo. Ele por fim consegue pegá-la de volta, porém como desceu muito e já estava ficando sem fôlego, tenta subir rapidamente de volta e acaba batendo a cabeça na hélice do iate. James consegue nadar para fora, mas estava visivelmente nada bem. Laurie então o examina, onde vendo o sangue sair de sua orelha, revela que ele sofreu um traumatismo craniano e deve ser levado a um médico imediatamente. Vendo isso, Zack começa a agir impulsivamente e pegando a faca que estava com James, ele começa a tentar furar uma das laterais do iate na intenção de conseguir subir. Porém Dan nada para seu amigo histérico e tenta pará-lo pois não queria que ele danificasse seu iate. Porém durante a briga Dan acidentalmente esfaqueia Zack no estômago, ficando assim agora numa situação completamente fora de controle. Quando então do rádio que estava no convés, Amy começa a ouvir o choro de sua bebê que já estava acordada, que não vendo seus pais por perto já estava chorando. Michelle então nesse momento, com muito medo de que o sangue de Zack atraísse tubarões, ela se afasta do grupo. Porém em certo momento ela acaba perdendo completamente suas forças devido a intensa fadiga e começa a afundar. Quando todos percebem sua falta, Dan vai atrás dela para tentar salvá-la. Mas havendo afundar e percebendo que já era tarde demais, volta para a superfície. Sendo que assim inevitavelmente Michelle perde sua vida indo parar no fundo do mar. Enquanto isso, com muita dor, ofegante e com muito frio, Zack tenta fazer uma piada lembrando da viagem deles há 5 anos atrás, onde Dan tinha caído e deseja que ele tivesse trazido sua câmera desta vez também. Ele fala que sua última memória é com Lauren, dizendo sem lembrar de como foi bonita a última vez que eles estiveram juntos. Então depois dessas palavras, Zack fica em silêncio e morre nos braços de Lauren, ao que ela começa a chorar desesperadamente. Desta vez os nervos de James já estão bem desgastados e ele bate em Dan, o acusando de valorizar mais o seu iate do que a vida de seus amigos. Amy então tenta acalmar o marido, mas ele fica ainda mais irritado achando que sua esposa estava defendendo seu ex-namorado. Os movimentos abruptos de James o fazem começar a vomitar, quando então Dan revela aos seus amigos que mentiu sobre o iate e sua situação financeira. Acontece que Dan não é dono do iate, ele então revela não ter dinheiro nem para alugar um daqueles e imagine comprá-lo. Sendo que na verdade ele tinha pego e emprestado o iate de seu chefe sem ele saber, no qual ele trabalha como zelador do iate. Ele se passou por dono do barco para atrair garotas bonitas como Michelle, e também queria gabar-se para seus velhos amigos sobre sua suposta vida luxuosa para que não achassem que ele nunca realizou alguma coisa em sua vida ao longo dos anos. Sendo por isso então que ele não queria que Zack golpeasse as laterais do iate, e se desculpando agora por seu melhor amigo estar morto, então começa a chorar amargamente. Depois disso, Lauren confessa que estava apaixonada por Zack, mas nunca chegou a contar a ele, então Amy convence a amiga a soltar o corpo. Mas algumas horas se passam em um mar aberto e exaustos, todos tentam ao máximo se manterem em equilíbrio na água, relembrando momentos de suas vidas. A condição de James piora ainda mais e ele começa a se preocupar com seu bebê que estava lá dentro sozinha todo esse tempo. Então Lauren, incapaz de suportar ficar ali sem fazer nada, diz adeus a seus amigos e depois nada para longe, na esperança de chegar à costa e pedir ajuda. Enquanto isso, dentro do iate, a pequena Sarah continua a chorar. Amy tenta gritar para que ela ouça pelo rádio, mas o bebê não se acalma. Ela então se lembra da ideia de Zack de tentar subir a bordo com uma faca e estando prestes a mergulhar na água para tentar encontrá-la, pois não podia ficar ali parada sem fazer nada a respeito, Dan a detém e diz que ele mesmo vai fazer isso para compensar seus companheiros de alguma forma. Já estava escurecendo e Amy é deixada sozinha na água com James. Ele periodicamente desmaia e diz a sua amada que estava cansado com uma forte dor de cabeça. Começa então a chover e James silenciosamente morre. Amy então grita em desespero com a dor da perda de seu marido. Dan ouve os gritos, mas ele continua focado em mergulhar na água para encontrar a faca para assim tentar salvá-los. A noite cai e, finalmente aceitando a morte do marido, Amy libera seu corpo. Ao dizer adeus, ela canta a canção de Ninar que sempre cantavam para sua filhinha juntos antes de dormir. Certo momento, Dan sai da água gritando de dor, pois estava tendo uma forte cãibra em seu braço. Quando então Amy chega e compartilha com ele seu colete para ajudá-lo a retornar ao yacht. Enquanto isso, a tempestade se intensifica e as chances de sobrevivência nessas condições são incrivelmente pequenas. Dan sentindo-se altamente frustrado e culpado, bate seus óculos na polpa do yacht com toda a sua força. Os óculos então se quebram e tudo que resta é um pedaço de vidro que machuca sua mão. É aí quando ele tem uma ideia. Onde vendo a pequena brecha na qual ficava alocada a escada do yacht, ele empurra o vidro para dentro da fenda e segura forte com sua mão. Então ele grita chamando por Amy para que ela possa usar a mão dele como um trampolim e assim tentar subir a bordo do yacht. Ela faz isso e tenta agarrar a prancha, mas a chuva forte faz com que sua mão escorregue e ela caia na água algumas vezes. Dan pede para ela não desistir e tentar de novo. Quando por fim, ela apoiando-se em um dos seus ombros, tenta subir novamente. Dan luta para segurar o fragmento afiado de vidro enquanto grita de dor toda vez que Amy pisa em suas mãos. Porém nessa nova tentativa, ela enfim consegue finalmente se agarrar firme e subir para o convés. Mas, oprimido pela emoção, Dan ri e grita de alegria. Amy logo aciona a escada para descer e imediatamente corre para a cabine para ver sua filha que estava chorando. Dan agarra-se à escada para subir quando de repente ele para. Com um pesado sentimento de culpa, ele se depara com uma escolha. Seguir sua amiga e salvar-se ou aceitar a punição para o que aconteceu com seus amigos, deixando acontecer com ele o mesmo. Enquanto isso, tomando a pequena Sarah em seus braços, Amy acalma e deita-se ao lado dela na cama, feliz que o pesadelo que eles experimentaram acabou. Momentos depois, Amy percebe que Dan não subiu a bordo. Ela sai no convés e vê o colete salva-vidas boiando sozinho na água. Quando então à distância, ela nota a silhueta imóvel de Dan. Amy começa a gritar por ele, mas sem resposta. Então pega uma boia salva-vida e lança para ele. É aí que ela percebe que sua culpa fez Dan decidir se afogar. Amy começa a se lembrar do dia em que seu pai se afogou na frente dela quando era criança. Então para evitar outra tragédia como aquela, ela supera sua fobia e mergulha atrás de Dan. Ele já estava afundando, mas Amy tenta segurá-lo. Cenas do que está acontecendo se entrelaçam com o que aconteceu em seu passado, quando a pequena Amy também tentava salvar seu pai. Já ao amanhecer, um barco de pesca se aproxima do iate. O pescador passa ao redor dele e nota que estava vazio. Então depois de chamar e não ouvir nenhuma resposta, o barco de pesca aparentemente navega para longe. Enquanto isso, a pequena Sarah acorda na cabine e começa a chorar novamente. O filme então termina mostrando Amy no convés olhando para a distância e Dan inconsciente no chão a quem ela conseguiu salvar. O barco de pesca não está mais à vista e apenas o som do motor dele pode ser ouvido ao longe. E aqui meus amigos, vocês escolhem em que final acreditar. O primeiro, sendo que é o que eu acredito que tenha acontecido, é que Amy sobreviveu e pôde voltar para casa com sua filha. Ou o segundo, sendo esse completamente trágico, onde eles morreram e Sarah ficou sozinha no iate. Sendo que o primeiro, eu acredito pela questão de como é baseado numa história real, para existir tem que ter alguém para ter contado essa história. Então por isso estamos assistindo ela agora. Mas enfim, é o que eu acho, mas me digam em vocês, o que acham? Falem aí nos comentários, beleza? Então obrigado por assistir, se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Fui!